É o barca na batida, neguinho, quem diria? Tá aí pensando que é brincadeira, é? MC caso novamente, sabe? Hoje eu tô na mágoa, quase rodei pra civil Pra conta que não há na rua, levaram 14 mil Não tem nada não, eu sou bagulho doido O que eu perco hoje e amanhã eu faço em dobro Não tem nada não, eu vou pagar de doido Pegar uma pernante com aquela bebê de novo O teto todo espelhado já indica sacanagem A hidroquente tá no ponto, já indica sucessagem Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de chota Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de chota Antes de botar o peru, eu quero ver tu sem roupa Olha, pensa, traba o cinto e fala Ai, coisa boa 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 Barca na batida, vou te deixar louco Hoje eu tô, hoje eu tô, hoje eu tô na mágoa Quase rodei pra civil Pra conta que não é na rua, levaram 14 mil Não tem nada não, eu sou bagulho doido O que eu perco hoje e amanhã eu faço em dobro Não, não tem nada não, eu vou pagar de doido Pegar uma pernante com aquela vez eu de novo Teto, teto todo espelhado, já indica sacanagem A hidroquente tá no ponto, já indica sucessagem Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda Me deixa de, deixa de soltar E deixa de soltar Uh, um, me deixa de soltar Uh, um, me deixa de soltar Antes de botar o peru, eu quero ver tu sem roupa Olha, pensa, tabo, sinto e fala Ai, coisa boa 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 Barca na batida, vou te deixar louco Amém